Olá, minhas lindonas e minhas também que acompanham o canal, começando mais um vídeo, mais um vlog. Estou aqui com o Leandro. Olá. Tenho que focar ele porque eu tô gravando com a função, fica muito focada, né? Mas a gente vai agora fazer enxoval de outono e inverno pro Pedro Luca. Ele acabou de completar um aninho, né? Então a gente vai fazer uma renovação no enxoval dele porque agora é oficial, gente. Ele já não é um bebezinho mais. Então, assim, perde tudo aquilo, né? Aquelas coisinhas de bebê. É muito diferente quando faz um aninho. E aí a gente vai pra Free Baby fazer um enxoval. A gente faz lá, né? Desde que os meninos nasceram. E lá tem desde bebezinho até três aninhos. Então dá pra gente poder acompanhar uma fase bem longa, né? E eu sempre faço enxoval de seis em seis meses. Ou quando completa, por exemplo, aniversário. Então, o Pedro Luca, como eu falei pra vocês, fez um aninho. É hora de renovar porque realmente é aquele marco do bebê, né? Da saída do bebê pro bebezinho, assim, com a criancinha. Então, quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. E vem comigo! Gente, uma coisa que eu queria destacar, com relação ao enxoval, é que também a Free Baby, eles lançam as peças por coleção. Então, tipo, o outono chegou, eles lançaram uma coleção outono-inverno. Aí depois vem, né? Primavera-verão. Então, isso também é uma coisa que, desde a época que os meninos nasceram, no caso do Cauã, na época, foi uma coisa que a gente começou a marcar, fazer enxoval por conta disso. Porque sai coleção nova, né? Troca de estação. E aí tem muita coisa legal, muita novidade. Então, a gente acabou começando a fazer desse formato e deu muito certo. E aí, agora, começando o outono, hora também de juntar tudo, né? O marco do bebezinho, de um ano, com uma nova coleção. É isso, vamos lá. Ó, gente, a Free Baby aqui de Muré fica bem aqui no centro, mas eles têm a loja também, Jujifora, e patrocínio. E vende online agora, gente, o que é legal, né? Então, vocês podem comprar online, eles fazem assessoria de enxovalto, é bem legal. E tô chegando aqui, vamos lá. Tô aqui já dando uma namorada nas peças. Olha que lindo esse conjuntinho. Gente, que casaquinho mais e fofo. Olha que graça. Com calçadinho, gente. Que coisa mais linda. Olha esse. Nossa, lindo, lindo, lindo esse conjunto. Muito bonito mesmo. Com moletom. Ó. Uma graça. Olha esse aqui, que gracinha também. Ô, gente. Muito amor, né? Muito lindo. E esse casaquinho de colorinho. Que fofura. Muita coisa linda aqui. Olha. Olha essa camisa, que coisa mais linda. Que camisa perfeita. Apaixonada. Aqui já são menorzinhos. Pedro e Luca tinham um desse, gente. Mozinho. Muito fofo. Olha que gracinha. Olha. Os bonézinhos. Eu falo com vocês que a loja completa, porque é mesmo. Que tem enxoval. Menina, tá vendo? Menino. É... Acessórios. Tem tudo pro nosso enxoval. Pra vestir o bebê de uma forma bem estilosa. Eu mesmo. Só. Eu vim separando. Como é que eu... Tô pensando em separar. Ó. Essa. Eu separei essa e essa. Ó. Aí. Tinho. 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 Separei assim. Que tizinho. Eu separei, ó. Esses dois. E esse aqui mais basiquinho. Que vem branquinho e cinza. Tá? Esse aqui foi a meia calça. Tá? Que a gente chama de cirula. Aí. Eu fiz. Assim também. No GG. Um baixo bem legal. No que é a parte da camisa. Aí. Depois eu começo com os conjuntos. Olha só. Todo o moletomzinho. Aí. Esse daqui. E eu também fui tentando brincar com as cores. Pra não ficar somente com a cor. E pra mim você ter variedade de calça. Tá? Aí. Esse daqui. Eu fiz assim. Com o capuzinho também. E fechinho. É. Esse aqui voltou mesmo. Daqui é só. Esse daqui foi uma blusinha. Que eu separei. E também é pra gente tá usando assim, ó. Né? Eu gosto muito. E aqui. A calça. Que dá pra gente fazer isso aqui. Não. Não é. Caralho. Caralho. Né? E nesse tipo de casa. A gente está usando. Eu gosto muito de casa. Eu gosto muito de casa. Eu tenho que ter frustrado. Eu adoro. Adoro. Aí. Aquele que você tinha pedido. Aham. Matou. Matou. Já tava separado aqui também. É. Você quer dar um bebê. Já. Aí a Denise voltou com ele nessa coleção. O quê? Tem sempre um sucesso. Esse moletom dele, né? É. Aham. Aqui. A gente separa esse conjunto também. Logo assim que chegou. Olha. Que cultura. Aham. Né? Eu gosto. Esse daqui é a jardineira. Olha. E aí veio o tom, né? Solta. Então são duas peças que você consegue estar utilizando. A calça. Sim. Tem um setinho separado também. E aqui tem um. Deixa você falar. É o que é o mais gosto. Que aproveita, né? Ah, é. Aqui são. Cojuntos de moletom também, ó. Esse outro aqui. Eu sou apaixonada nesse aqui, tá? Nossa. Eu sou apaixonada. Olha. Muito diferente, né? A estômica, assim, bem fontivinha, né? Eu gosto. Nossa, porque eu gosto desse conjunto. O toalhão. Toalhão. Que é o maior do que aquele de bebezinho, tá? Eu já peguei o tom. Mas é um grandão. Esse daqui. Que é um também que você tinha até plantado no espelhado. É. É. Essa idade é muito boa pra você que está utilizando isso daí. Eu falo que é até três anos. Você ter essa coisinha do bebezinho. Pegar. Aham. Eu gosto. Os lençóis. Eu não sei se você está aqui, meu amor. Aqui, ó. Eu separei duas palhas. Tá? Os lençóis. Bonitinha. As fronhas. E aqui o jogo de nação completo das três peças. Né? Eu achei bonita. Achei bonita. Compras feitas. Enxou o balão garantido. O príncipe vai ficar lindo. E vocês vão comer um pouquinho mais lá em casa. Vambora. Gente, voltei. Eu fui na Free Baby ontem. Mas ontem eu não consegui, quando eu cheguei em casa, mostrar pra vocês tudo que a gente escolheu pro enxoval. Enfim. Aí que eu falei, não, amanhã eu paro com calma e mostro pras meninas, que eu acho que é legal compartilhar os detalhes, sabe? Mostrar os looks, um por um, pra vocês realmente visualizarem. Então, vamos lá. Vou começar a abrir essa cola e vou mostrando pra vocês. Então, vamos lá. A Free Baby, como eu falei com vocês, ela trabalha desde o RN até os três anos. Então, o enxoval, basicamente, ele foi pro Pedro Luca, tá? Que fez um aninho. Tem uma outra peça pro Cauã, que eles têm a forma bem grande. Então, alguma peça ainda serve, mas logo, logo, já não vai servir, né? Aí, agora, os looks são mais pro Pedro Luca, lá na Free Baby, tá? Então, aqui, gente, começando, ó, esse conjunto, ele é de soft e ele é um pijaminha, tá? Olha, tem batõezinhos, estampa super bonita, as cores lindas. E aí, tem a calça também, ó. Eu amo esse de soft, Cauã usava muito, porque ele é muito quentinho, pra ir pro de inverno. É uma delícia, gente, pra ficar em casa, pra dormir, é muito gostoso. Esse conjuntinho aqui, achei muito lindo também. Olha isso, gente. Ele é todo quentinho, muito quentinho mesmo. Com relação a valores, não vou falar de todos, mas, por exemplo, esse aqui foi R$119,90, ó. Aí, tem a blusa e a calça jeans, que é um conjunto. Então, acho que vale a pena, porque são duas peças, tá? E aí, a calça é uma graça. O que eu gosto da calça da Free Baby é que elas vêm com regulagem aqui dentro. Então, se o seu bebê, às vezes, tem uma cintura um pouco mais fina, você consegue regular. Ou deixar mais soltinha, enfim, você consegue ter esse controle. Tem aqui também as peças básicas. Então, tem, ó, camisa. Gente, isso aqui custa R$27,90, essa camisa básica. E aí, a gente combinou com as calças básicas também, tá? Calça R$24,90. O legal é que tem essa parte aqui de baixo, ó, que ajusta na perninha, porque é excelente. Então, tem o preto, tem o mesmo modelo, porém, no verde. Ó, calça. Nesse mostarda, a calça também. E nesse azul clarinho. E a calça. Esse tipo de conjunto, eu gosto muito pra ficar em casa, pra dormir, com seus pijaminha. Então, assim, muito versátil mesmo. Agora aqui, ó, macacão. Gente, custa na faixa de R$69,90, macacão de malha. Ó, ele é lindo, essa estampa é muito bonita. E ele tem botões aqui na frente, tá? Manga de frio, pra dormir maravilhoso. Aí, esse. E nessa outra estampa, que é o mesmo modelo. De carrinho. Esse macacão aqui, agora, no soft, que é o mesmo do conjunto que eu mostrei pra vocês. Olha que estampa linda. Eu amei, com raposinhas. Bem inverno. E esse material, realmente, eu sou suspeita. Eu gosto muito. Ele é muito quentinho, fica muito gostoso pra dormir. Tá parecendo um ursinho. Então, esse. E esse macacão de soft, também, nessa outra estampa. Que é mais militar, né? E aí, tem os tigrinhos desenhados. Ó. Aqui, gente, um conjunto que eu amei. Que é essa camisa jeans. Lindíssima. Ela tem botãozinho aqui, então você consegue deixar um pouco mais curta. É muito linda. Pode usar, inclusive, como se fosse um casaquinho, com uma malha por baixo. Fica bem bacana. É com essa calça, esse mostarda. Olha que coisa mais linda. Gente, fica maravilhosa, né? E o bom é que não é um inverno muito sóbrio. Tem cores. Que eu amo. Esse conjunto de moletom. No cinza. Com dinossauros. Ó. Just cool. Ele teve um desse conjunto, mas é uma outra estampa. Quando ele era bebezinho mesmo. Ele é todo flaneladinho por dentro. Muito quentinho. E eu achava lindo esse conjunto. E aí, a calça. Que também tem esse pezinho aqui mais ajustado, né? Que eu amo. Olha essa camisa, gente. Coisa linda. Esse tom de marrom. Super bonita. Essa camisa tá na faixa de R$58,90. O preço dela é muito bom. Pode ser usado também sozinha. Ou como se fosse um casaquinho, né? Com uma malinha por baixo. Fica bem bonitinho. E o bom, que são camisas mais neutras. Então, a gente consegue, tipo, variar as calças. Dá pra usar com a mostarda, como eu disse pra vocês. Com aquela jeans. Até mesmo um moletom. Então, a gente consegue dar uma variada boa. Eu amei esse conjunto aqui, ó. Que é a calça com suspensório. Lindíssima. Nesse tom de azul. Ela é mais socialzinha. Ela já vem suspensório nela. Mas dá pra tirar, tá? Tem botãozinho. E aí, vem esse body, tá? Não é camisa, não. Que eu gostei muito. Então, tem um bodyzinho de frio. Que a gente consegue tirar e usar com outros conjuntos, né? Com outras calças, outras composições. Então, a gente consegue dar uma variada boa. Ah, eu coloquei quase tudo no colo pra mostrar pra vocês. Eu acho que vai ser mais rápido. Tem esse conjunto de moletom, gente. Maravilhoso. Olha essa calça. Que coisa mais linda. Esse tom de azul escuro com esse laranja. Na verdade, é quase uma mostarda, né? Ó. Essa aqui é a parte de cima. É um moletom. Lindo, lindo, lindo. A Free Baby, gente, ela é loja de fábrica. Mas ela também vende outras marcas. Marcas mais acessíveis. Marcas mais sofisticadas. Então, tem muita coisa legal por lá. Que eles trabalham, tá? Olha essa camisa, gente. De gola polo. Essa aqui é a cara do Leandro. O Leandro ama esse tipo de camisa. Então, a gente gosta muito de colocar os meninos iguais, né? Com ele, tipo, no mesmo estilo que o papai. E aí, essa camisa linda, maravilhosa. Pro culto, né? Pra usar pra igreja. É bem legal. As básicas de malha que eu falei com vocês. Ó, pra vocês terem ideia. É R$26,90. Básica de malha. Aí tem essa cinza. A vermelha. Vai dar uma cor. Essa, nessa malha mescla. Ó, mesmo valor. Linda, linda, linda. Eu amei. Mas elegante, né? E agora, esse conjunto aqui, que é muito lindo. Ó, essa é a calça. Também assim, mais ajustada, que eu amo. E a blusinha. Olha que amor. Linda, né? Não sei, tá com o tom de azul, mas royal. Aqui, esse outro conjunto. A calça. Esse grafite. Que a gente consegue usar com outras blusas. E a blusa vermelhinha, ó. Olha esse estampo. Que linda. Muito fofo, né, gente? Tá muito bonita a coleção de inverno deles. Esse conjunto aqui tá muito lindo também. Na verdade, são duas peças. O que eu amei. Porque a gente consegue mesclar com outras composições também. Então, é o macacão. Ó, jardineira, né? É Dino Baby. Olha que linda. No cinza. Com essa camisa de malha. Nesse verde lima, né? Esse verde limão. É, neon. Maravilhoso. Lintíssimo. E esse conjunto, gente, tá R$69,90. Preço muito bom. Muito acessível. Porque são as duas peças por esse valor. Então, vale muito a pena. É, essa calça aqui, ó. R$73,90. Eu não tô falando preço de tudo. Porque quem tiver interesse pode conferir lá na Freebaker. Mas algumas peças eu acho legal mostrar pra vocês. Que às vezes vocês têm curiosidade. Pra ter uma noção. Então, acho que vai dar a pena, tá? Então, a calça jeans. Linda. É, esse moletom. Tá R$57,90. Ele é sozinho. E aí, ele é de pelucinha aqui, ó. Coisa mais linda. Parece um ursinho. E aí, dá pra combinar com essa calça aqui, ó. Que não é conjunto, mas, né? São peças agulças. Mas a gente consegue combinar. Olha que graça. Linda, né? Esse cinza que a gente consegue usar muito com outras composições também. Toda peludinha por dentro, ó. Flaneladinha. Bem quentinha. É, algumas blusinhas soltas. Essa. Olha que linda. E aí, essas aqui estão R$38,90. São mais arrumadinhas. Esse aqui é um conjunto, gente. Olha que coisa mais maravilhosa. Olha. A parte de cima. Toda peludinha. Com a calça. Ó. Lindo, lindo, lindo. Esse conjunto, o Kawan, tem um. Ele é maravilhoso. Eles relançaram. Que é a T-Rex. Tá escrito. Todo de moletom. E aí, tem, ó. O colete também de moletom com o capuz. E a blusinha de malha. Ele se mescla por baixo. Que a gente consegue usar separado. Gente, esse conjunto tá muito lindo. Muito chique. Muito elegante. Aqui, umas pecinhas soltas também, ó. Calça de moletom. Preta básica. Que a gente consegue usar, por exemplo, com camisas assim, ó. Ó, de malha. Né? Consegue usar com casaquinhos assim. Olha que coisa linda. E ele tem capuz. Olha. Maravilhoso. Eu amei esse. É... Aqui, esse conjunto que é lindo também. Olha a calça, gente. Tipo, detalhe assim do lado. Maravilhoso. Com essa... Com esse moletom. Olha que maravilhoso. Até difícil falar pra vocês qual eu gosto mais desses conjuntos. Porque todos são lindos demais. E aí, esse outro conjunto. Que também é muito lindo. Tem um capuz. Ó. Lindíssimo. Com essa calça. Gente, esse baby vai ficar muito estiloso. Muito lindo. Como vocês podem preferir. É, ao mesmo tempo que tem essa pegada mais rapazinho. É, não deixa de ser fofo, sabe? Pra essa idade de um ano. Então, é... Eu sou apaixonada nessas roupas que a Pri Baby tem. Porque são muito lindas. É... Olha esse pijaminha. Que lindo, gente. Um amor. Esse aqui é de malha. E olha a calça. Que amorzinho. Esse tom de cinza. Com essa tampa de gatinhos. Muito fofo. O que que eu trouxe pro Kawan? Que eu acho que vai usar bastante ainda nesse inverno. Esse casaco. Porque ele é... Três anos. Mas ele é muito grande. Ó. Ele é bem grandal mesmo. Ele é todo peludo. Ele é um tamanho mais oversized. Olha. Todo peludinho. Então, ele vai conseguir usar esse ano. E por fora, ele é assim. Ele é muito lindo. Eu quero, inclusive, um pro Pedro Luca. Eu vou esperar chegar de um aninho. Vou buscar pra ele. Pra eles vestirem iguais, né? Porque eu sou dessa. Adoro vestir os dois iguais. Aí, ele vem com essa calça. Ó. Esse outro conjunto. Olha que lindo, gente. De linho. E aí, maravilhoso. Esse conjunto aqui. Ele tem essa golinha de tecido. Como se tivesse com uma camisa por dentro. Como se tivesse com uma camisa por dentro. E daí, ele tem essa calça beige. Ó. Mais socialzinha. Eu amei. Tá precisando de uma calça mais clarinha assim. Que é bem difícil de achar. E essa outra calça. Lindíssima também. Com elástico. Linda. Veste super bem. E daí, pros dois usarem iguais, né? Esse casaquinho estilo courino. Pro Kawan. Olha esse material. Que imita. Gosto de um couro. Mas é um tecido. E pro Pedro Luca. Então, os dois vão usar o casaquinho igual, gente. E aí, o papai coloca o dele. A mamãe coloca o dela. E a gente fica, familhinha. Com um casaquinho assim. Eu amei demais. Então, de roupa é isso. Tem mais coisas. Mas eu vou colocar aqui no chão. Eu vou mostrar pra vocês pra ser mais velho, tá? Ó. Os demais itens foram o quê? Toalha de banho. Desse tamanho grandão mesmo. Toalhão. Soft. Porque até então era toalha de bebezinho. E agora já não dá mais. Apoio de cabeça. Jogo de lençol de berço. Então, tem com fronha. Tem aquele kit. É... Três peças. É... Botinha. Que graça, gente. Essa botinha. Muito fofa. Esse tênisinho. Olha que coisa mais linda. O bom que ele é mais firmezinho. Então, pra essa fase que tá andando, né? É ótimo. E ele é bem levinho. Meias. Vários modelinhos. Esse meião. Cirola. É... Joelheira. Fase de engatinhar ainda, né? É... Essas meias felpudas. Essas meias de solado. Que é excelente. Pra essa fase de andar aí. E no frio. Meinhas assim. Kitzinhos. Ó. É... Pantufinha. Ai, gente. O cacá tem dessa. Muito fofa. E... E ela é muito quentinha. Uma delícia. É... Cabides. Esse cobertor grandão. Ó. Felpudo. Maravilhoso. E o bom desse cobertor... Ai, deixa eu ver aqui. Que ele é grande mesmo, sabe? Então, excelente. Vai usar assim. Até tiver um rapazinho mesmo. Travesseiro. Esse modelinho. E... É... Protetor de... Esse trava aqui, ó. Pra cinto de segurança. Garrafinha. E... Esse potinho térmico. Pra carregar comidinha. Aqui. Finelinho pro Kawan. E... Esses shortinhos pro Pedro Luca. Esse... Saruelzinho. E esses basicões. Pra ficar em casa. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o enxoval de inverno do Pedro Luca. Como eu disse pra vocês, a Free Baby, ela vai do RN aos 3 anos. Então, esse enxoval foi realmente pro Pedro Luca. Porque, como eu falei, né? Ele saiu dessa fase de bebezinho. Tá entrando nessa fase de um aninho. E agora já vai crescendo. Então, vocês acompanharam toda essa fase na época do Kawan também. E agora vão acompanhar do Pedro Luca. Eu postei, esses dias pra trás, um videozinho de algumas comprinhas pro Kawan. Então, depois vocês podem assistir no short, tá? Mas é só pra... Já falando assim, não precisa nem justificar, né? Mas eu sei que muitas pessoas podem falar, mas... Comprou pro Pedro Luca, mas não comprou pro Kawan. Sempre tem isso. Eu sempre faço questão de quando eu vou comprar pra um. Compro pelo menos alguma coisa pro outro. Pra não ficar aquele negócio chato. Mas, o Kawan, depois eu vou fazer um enxoval dele de inverno mesmo. Mas hoje foi pro Pedro Luca, gente. Então, espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Lembrando que a Free Baby, ela envia pra todo o Brasil, tá? Vocês podem chamar lá no WhatsApp. Eu vou deixar o link aqui abaixo do WhatsApp. E eles enviam pra todo o Brasil. Então, vocês podem olhar todas as peças com eles. Independente de onde que você mora, eles enviam. Eles mandam, né? Transportadora, correio, enfim. E quem for daqui da região, tem como ir à loja física. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Vou deixar os contatos aqui abaixo da loja. Pra vocês conferirem, conhecerem. E me contem se vocês gostaram desse tipo de vídeo aqui no canal. Clica em gostei, compartilha com as amigas. E vem se inscrever. Um beijo e até mais. Tchau! Tchau!